O governo russo cidadão é o combate de falso e a mídia social. O governo russo cidadão é o combate de falso e a mídia social. O governo russo cidadão é o combate de falso e a mídia social. O governo russo cidadão é o combate de falso e a mídia social. O governo russo cidadão é o combate de falso e a mídia social. Então o governo russo cidadão é o combate de falso e a mídia social. O governo russo cidadão é o combate de falso e a mídia social. O governo russo cidadão é o combate de falso e a mídia social. A mídia social é o combate de falso e um combate de falso. E o governo russo cidadão é o combate e a mídia social. Também o governo preocupa de ouvir a desinformação. Reportação de Miso de Jesus Adelino dos Santos TVA